Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Torcedor atleticano tá vivendo momentos de tranquilidade, depois de meses e mais meses de uma certa angústia, havendo um projeto de um elenco muito forte, um elenco que vinha sendo montado com muita clareza de ideias, assim, é nítido o que o Atlético quer fazer em 2022, sabe? Mas não tinha um comandante à sua disposição. Então, chega o Fábio Carilli, é o guardiola das Américas, é o guardiola das Américas, mas é um treinador muito melhor que Alberto Valentim e a gente já sentiu uma resposta contra o The Strongest, óbvio que é um projeto, óbvio que é um processo, é passo a passo, é ir construindo toda uma sustentação pra daqui pra frente o time realmente deslanchar, mas o primeiro passo foi animador, confesso que o primeiro passo foi animador. E contra a equipe do The Strongest na arena, a gente viu um time bem nas transições, a gente viu um time criando boas oportunidades de gol, a gente viu um time defendendo bem, com uma compactação bem legal, mas teve um detalhe que eu acho legal a gente conversar e falar sobre essa estratégia de mercado do Atlético. A gente viu um time jovem. Então, quem não deixou like, quem não se inscreveu no canal, quem não deu a moralzinha tradicional de virar membro do canal, que é muito importante comentar aqui embaixo também, qual jovem do Atlético você mais gosta, sabe? Vai ajudar demais a gente, mandar um abraço pra KTO, pra United Gym e pra Evolução Pisos, que são nossas parceiras. Então, pra eu falar sobre esse fato do Atlético ter um time muito jovem, eu tenho até uma descrição aqui, sabe? Vamos direto pros números, depois a gente desmembra tudo que isso representa. Por exemplo, nosso goleiro, o Atlético tem algo raro, assim, um goleiro extremamente jovem, um goleiro com muito potencial, um goleiro com muita qualidade, mas extremamente jovem. E é até engraçado, né? A gente vai setar vários e vários e vários nomes aí, sim, que são mais novos do que eu, cara. É muito doido pensar nisso. Mas o Bento tem apenas 22 aninhos, acaba de assumir a meta do Atlético e tenho certeza que vai ter vida longa no nosso gol. Já o Orejuela tem 26 anos. Matheus Felipe, 23 aninhos. Pedro Henrique, também 26 anos. E o Abner, 21 anos. Isso é impressionante, gente. O que dá pra entender de uma defesa tão jovem? Cara, assim, defesa é sempre legal. Você ter um cara mais experiente, por exemplo, como é o caso do Thiago Heleno. Se eu não me engano, tem 33. E eu acredito que o Thiago Heleno vai acabar sendo titular nessa defesa. Independente se alongar do Matheus Felipe, do Pedro Henrique, do Lucas Jalter, eu acho que o Thiago Heleno é muito titular. Mas é interessante a gente ver jogadores que já têm uma responsabilidade muito grande em posições de destaque, sabe? É impossível você não falar que o Matheus Felipe não tem uma posição de destaque. O cara é zagueiro de um time de libertadores. O Bento é goleiro, velho. Se o Bento errar, é gol, sabe? E com 22 anos e com uma experiência nacional e internacional muito legal, o Bento já é titular de um dos grandes times do seu país. Porque, vem comigo, assim, que goleiro já disputou libertadores, já é campeão de Sul-Americana, sendo importante na conquista, participando ativamente da conquista, como o Bento? Muito difícil, cara. Orihuela e Pedro Henrique já estão no estágio um pouquinho diferente da carreira, né? O próprio Pedro Henrique já trabalhou com um profissional que está acabando de chegar no Atlético, que é o caso do Carilli. E, para mim, o caso mais impressionante, que é o Abner. O Abner parece um veterano. O Abner parece um jogador, assim, experiente de verdade. Tem apenas 21 anos. Interessa muito ao futebol europeu. O Atlético contratou um garoto com 18 e 19 anos. Teve a capacidade de desenvolver o atleta, algo que eu acredito que vai acontecer, por exemplo, com o Matheus Felipe, já aconteceu com o Bento, sabe? De dar um toque mais autoral, um toque mais de atlético no atleta, que chegou de uma maneira, e hoje joga de maneira completamente diferente. É um lateral mais completo, é um lateral mais maduro, mais experiente, sabe? Então, acho que o Abner é meio que suco de tudo isso que a gente está falando. E é suco do sucesso do projeto do Atlético, de prospecção, desenvolvimento e, certamente, daqui a algum tempo, lucro. Então, falando dessa defesa, a gente está falando de uma defesa de apenas 23,6 de média de idade. É uma defesa muito, muito, muito jovem. Agora, falando um pouquinho do meio campo. O meio campo composto por Hugo Moura, 24 anos, Brian Garcia, 21 anos, e David Terence, 27 anos. O que dá para entender desse meio campo? Um meio campo muito físico, né? Um meio campo de muitas transições, um meio campo que ajuda bastante, tanto na fase defensiva, quanto na fase ofensiva, com o Hugo Moura e o Brian Garcia sendo muito ativos nesse vai, defende, vai, defende, ataca, defende, ataca, defende. Ontem o Hugo Moura chegou bem, ontem o Hugo Moura criou uma bela situação, que o Canob perdeu. Ontem o Brian, em alguns momentos, parecia muito mais um meia. E o Brian tem nessa questão, né? É um cara que recupera muitas bolas, é um cara que pressiona muito bem, é um cara que distribui o jogo muito bem também, sabe? É um cara que tem um perfil cerebral ali, engraçado, quando para e bota o jogo para acontecer. Por quê? Não parece que ele tem tanta criatividade, mas acaba tendo. E detalhe, 21 anos. O que o Brian Garcia vai virar daqui a 2, 3, 4 anos, sabe? O próprio Hugo Moura, se continuar no clube. A gente tem que pensar que esse modelo de contratação, ou permite duas situações, ou permite vendas muito imponentes, porque quanto mais jovem o jogador, melhor você consegue vender ele para mercados como Estados Unidos, até mesmo como uma MLS da vida, sabe? Ou você consegue desfrutar desse cara, até esse cara estar no auge. Então, Hugo, Brian, Matheus, Eric, todos ainda vão viver o melhor momento da carreira, e todos ainda têm contratos longos com o Atlético. Pelo menos os que pertencem ao Atlético, Matheus Fernandes e Hugo Moura, ainda não são jogadores do clube. E o Davi Terence, com seus 27 aninhos, completa ali essa trinca. O Terence que já passou por muita coisa, já passou por momentos de superação, já passou por seleção uruguaia, já passou por ser destaque de campeonato uruguaio, destaque no seu país, já passou por flop no futebol brasileiro, onde não foi bem no Atlético Mineiro. Então, o cara tem uma bagagem muito interessante. Teve uma declaração do Rihama Reis, jogador hoje do Manchester City, enquanto estava no Leicester, que é o seguinte, se eu não tivesse passado por tanto sufoco, eu não seria o jogador que eu sou hoje, sabe? E eu acho que tem um pouquinho disso no Terence. É um Terence que foi crescendo, um Terence que foi se desenvolvendo, até chegar no momento em onde ele chega num clube muito consolidado, onde ele chega num clube muito forte, como referência. O Terence hoje é uma referência no Clube Atlético Paranaense, eu acho que ninguém tem muita dúvida disso, sabe? E aí, no comando de ataque ali, no trio de ataque titular, a gente tinha agora reforços, tá? A gente já falou de reforços como o Brian, de 21 anos, o Hugo Moura, de 24 anos, o Matheus Chilipe, de 23 anos. Olha como a janela rejuvenesceu o Atlético. Mas vamos lá, trio de ataque. Coelho, 22 aninhos. Destaque no Bragantino, já foi peça importante em campanha internacional. Tem nem o que falar do Coelho. Canóbio. Coelho, 22 aninhos. Canóbio, 23 aninhos. Esse aí, melhor jogador do Campeonato Uruguaio. Possibilidade de ir pra Copa, um cara que já viveu muita coisa também. E os jogadores que se entenderam muito bem, né? Esses dois também dá pra vislumbrar um crescimento absurdo com a camisa do Atlético. Tanto Coelho quanto Canóbio. O Pablo, 29 anos, esse aumenta a média de idade, sabe? Obviamente, é uma média de idade ainda baixa. Porque se a gente for levar em consideração, o titular mais velho acaba sendo o Pablo, com 29 anos. E a gente vê um meio campo com média de 24 anos e um ataque com média de 24,6 anos. É o setor mais velho do Atlético. Se for fazer uma soma total, o Atlético tem 24 anos de time titular. Então, vamos terminar só de ver o banco aqui pra comentar alguns pontos. Porque é um processo que tem muito a ver com a Safia também, sabe? 20 e 23 anos. Pedro Rocha, 27 anos. Marlos, 33 anos. Pablo Cílias, 24 anos. Cirino, 30 anos. São jogadores assim que entraram ao longo da partida. E é um momento que o Atlético também precisava mais de experiência pra valorizar essa posse de bola. Pra fazer o jogo acontecer de maneira mais calma, menos acelerada. Então, interessante também essa entrada de jogadores que vivem em outro estágio da carreira. O Marlos, inclusive, já passou o momento de auge. O Cirino já passou o momento de auge. Então, é mesclar tanto experiência com a juventude. Não adianta ter 11 garotos e não adianta ter 11 coroas. É pra fazer a mescla. Eu acho que a mescla do Atlético vem sendo muito bem feita. Mas, Thiago, o que tem a ver com a Safia? O que a gente pode botar a Safia na conversa? A Safia realmente tem alguma coisa a ver? Gente, seguinte, pensa comigo. Por que um investidor, independente se é banco, independente se é fundo, vai botar dinheiro no clube Atlético Paranaense? Muito pelo fato do Atlético Paranaense ser um clube que tem capacidade de vender. O caminho do Atlético Paranaense não é um caminho mais pra Liga C, pra Liga D do futebol mundial. É pra Liga A. Tem jogador do Atlético Paranaense no futebol espanhol. Tem jogador do Atlético Paranaense no futebol francês. Tem jogador do Atlético Paranaense no futebol, enfim, no futebol português, como é o caso do Fernandinho, no futebol italiano, como é o caso do Alexandro, sabe? Então, é um clube que já é muito procurado. O próprio Abner que a gente falou. É um jogador que times do futebol italiano, do futebol inglês, do futebol espanhol, já vieram tentar levar o Abner do Atlético e ainda não conseguiram. Então, no processo de SAF, onde o Atlético busca um investimento considerável, como o Petralha falou, de 9-0, é muito relevante você fazer essa roda sempre estar girando, mostrando que pode ser um processo extremamente lucrativo financeiramente e pode ser um processo que vai dar uma resposta esportiva. Porque quem investe, quem bota dinheiro no clube, não pode pensar só na questão financeira, mas também pensar na questão esportiva. Então, o investimento que o Atlético aumentou o nível nessa temporada não foi para contratar medalhões. Óbvio que é legal você ter um Marlos, óbvio que é legal você ter o retorno do Cirino, o retorno do Pablo, mas para mim, mais legal ainda, ia ver um Brian de 21 anos, junto com o Abner de 21 anos, junto com o Matheus Felipe de 23, com o Edio de 22, com a Nobre de 23, sabe? É uma temporada extremamente desrestante, então a parte física no jogo, ela precisa ter uma relevância muito grande, sabe? E o Atlético monta um time físico, o Atlético monta um time de uma pressão muito forte, a gente viu várias recuperações de bola no campo do adversário, no jogo de ontem, e cada vez mais um Atlético que olha para o futuro e vê time, vê elenco, vê jogadores para 3, 4, 5 anos para frente. Se a gente ver a quantidade de contratos longos que o Atlético tem, até 2026, até 2027, é um número muito alto, e levando em consideração, é um Atlético que subiu poucos profissionais do Sub-20, poucos atletas do time de aspirantes também, tem o João Pedro Moura, tem o Jader, tem o Juninho, tem o João Pedro Reginaldo, tem o Ataíde, tem o Rômulo, tem o Vitor Roque que acabou de chegar. Então, assim, essa estratégia de trazer jovens jogadores, para mim, é fundamental para a saúde do projeto a longo prazo, velho. É fundamental para a saúde do projeto a longo prazo. Não tem? Espero que tenham gostado do vídeo, deixem like, se inscrevam no canal, dê essa moralzinha para a gente, que é extremamente importante. Forte abraço, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!